Misture vinagre branco com canela e tenha repelente caseiro contra mosquitos. Faça chuva ou faça sol, os insetos, principalmente as moscas, estão sempre presentes em nossa casa. E por mais que pareçam inofensivos, alguns podem transmitir doenças através da picada. Por isso, é fundamental prevenir a infestação e se proteger, mantendo cuidados básicos em casa. Embora haja no mercado diversas opções de inseticidas industrializados, a maioria é altamente tóxica. Já os repelentes corporais possuem em sua composição uma substância chamada DET. Esse composto químico impede que os insetos sejam atraídos pelo cheiro da pele. No entanto, pode causar alergias, irritações ou até doenças mais graves. A Anvisa recomenda que a concentração máxima dessa solução seja de 30%. Mas como os insetos sofrem mutações constantes, acabam criando resistência a esses produtos. Como consequência, sua utilização acaba não surtindo efeito, sendo necessária a fabricação de componentes cada vez mais fortes. Por tudo isso, fazer o próprio repelente à base de produtos naturais é uma excelente forma de manter sua família e seu lar protegidos desses insetos. Além de não colocar a saúde em risco, são econômicos e os ingredientes você provavelmente já tem em casa. Para ajudar nesta tarefa, vamos lhe ensinar como fazer um repelente caseiro usando vinagre branco e canela. Ingredientes 2 paus de canela 1.5 litro de vinagre branco 100 ml de água 10 gotas de detergente para louça 1 frasco borrifador Como fazer e usar Coloque todos os ingredientes dentro do frasco borrifador e deixe curtir por mais ou menos 2 dias antes do uso. Depois, é só agitar e borrifar nas áreas de sua casa, onde há moscas e outros insetos, como penelongos, formigas e baratas. Além disso, devido ao aroma dessa mistura, ela ajuda a eliminar o mau cheiro dos ambientes. Caso queira, você também pode limpar a pia, mesa e bancadas, pois o vinagre tem ação desengordurante. Portanto, não pense duas vezes, prepare hoje mesmo e veja os resultados. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.